O acidente ocorreu neste empresarial em construção no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife. O prédio tem 20 andares e fica no cruzamento da rua Esperanto com a José de Alencar. De acordo com a gente da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde. Operários trabalhavam na desmontagem de uma grua, uma espécie de guindaste, utilizado na cobertura da obra. Foi quando, a aproximadamente 1,5m de altura, parte da estrutura cedeu. A peça, pesando mais de uma tonelada, caiu sobre o funcionário que operava o equipamento. A vítima morreu na hora. Francisco Braz de Beiro tinha 59 anos. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada, contratada exatamente para atuar na operação do equipamento. Ele estava arriando, desmontando para arriar a grua. Um metro e meio, já descendo, ele mesmo controlando, a peça arriou em cima dele e veio esmagar o trabalhador. E teria sido uma falha no equipamento, uma falha na operação? Pode ter sido uma falha elétrica, uma falha no equipamento. Só a perícia é quem vai dizer isso quando fizer o levantamento. Logo após o acidente, homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, além de peritos do Instituto de Criminalística, estiveram no local. A área onde tudo aconteceu é de difícil acesso, o que dificultou o início das investigações. São mais de 400 graus para chegar até lá. É lamentável que tratou-se um trabalhador e ele está aparentemente vítima de acidente de trabalho e um equipamento chamado de uma grua. Ele está comprimido entre esse equipamento, todo de metal e bastante pesado, e o solo. O presidente do sindicato, que representa os operários da construção civil, lamentou o fato e espera que, caso tenha ocorrido falha no equipamento, haja punição para os responsáveis. A empresa, a própria empresa, que é uma terceirizada, que ela tem que se responsabilizar pelo acidente, ou a contratante, que é a construtora da obra. A empresa da grua é uma empresa terceirizada. Se ela não se responsabilizar, a empresa, o contratante é quem vai tomar todas as medidas, a família, tudo. E a perícia está sendo feita, mas não podemos afirmar alguma coisa ainda. Então, a empresa está sendo feita, mas não podemos afirmar alguma coisa ainda.